Música Na tarde de sexta-feira, 23 de novembro, aconteceu no Batalhão de Polícia de Aviação Militar de Lages, que fica localizado no Aeroporto Antônio Correia Pinto, a cerimônia de assunção desta companhia, na qual o Major Marcos Paulo Rangel assumiu o comando. De muita alegria a gente está assumindo o comando da Companhia de Aviação. É uma responsabilidade muito grande pela área que a gente atende, pela importância da área que a gente atende. Mas esperamos desse momento festivo transformar um momento de trabalho para a gente bem servir a comunidade lagiana. Na ocasião, algumas pessoas foram agraciadas com o diploma de amigo do Batalhão de Aviação e medalhas que significam reconhecimento pelo trabalho, dedicação e empenho com esta companhia. O vereador Maurício Batalha, em especial, foi um dos homenageados. É um orgulho, no dia 23 de novembro, dia após a nossa cidade ter comemorado o aniversário, ser lagiano, orgulhoso por ser lagiano, receber essa deferência do comando da 5ª Companhia. O comandante Ardigol, o comandante Pinheiro, agora o comandante e-major Rangel. Amigos, a gente tem junto com eles buscado melhorias no serviço da aviação. A gente conhece os dados do atendimento. É uma segurança mais para toda a população lagiana, serrana, onde não só a questão da segurança militar o Águia tem nos prestado. Nós temos a segurança de resgates, nós temos a segurança de atendimento em acidentes de rodovia, nós temos a segurança do atendimento dos pacientes que precisam de remoção. É um serviço humanitário, não é só um serviço militar, não é só um serviço de aviação. A gente fica muito feliz até por lembrarem de nos mandar o convite e parabenizar, cumprimentar toda esta equipe que tem feito a diferença aqui para nós em resgatando pessoas, salvando vidas e também prendendo bandidos. Então é muito importante esta companhia para nós, esta águia que é o helicóptero, mas acima de tudo essa equipe. E eu quero cumprimentar também o vereador Maurício, que recebeu uma homenagem hoje merecida pela dedicação que ele tem e os bons serviços que ele tem prestado em prol desta corporação. Então, a todos, nossos cumprimentos e nossos parabéns.